Oi! Eu não sei se você sabe, mas o mercado de topos de bolos em papelaria personalizada vem crescendo muito diante a pandemia da Covid-19. Com o isolamento social, as festas grandiosas deram espaço a celebrações mais íntimas com uma pegada bem afetiva. E se você, que está aí do outro lado, está se sentindo um pouco perdido em relação a isso, fica comigo que neste vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha visão e a minha experiência em relação a tudo o que está acontecendo. Eu sou a Gil Medeiros, da Papel em Camadas e designer da Foison Brasil. Eu queria mostrar para as pessoas como é trabalhar com amor, porque hoje eu trabalho em casa por amor. Então, em tudo que envolve meu trabalho, eu procuro depositar um pouquinho de mim. Começando pela criação do desenho, que muitas vezes eu faço à mão livre. Ali, com lápis e papel mesmo. Depois dos rabiscos feitos, eu sempre passo uma canetinha por cima, para ficar mais visível na digitalização. E então, eu sigo para a etapa de vetorização. Ali, eu ajusto as linhas para que fiquem mais fluídas, geralmente tomando muito cuidado com a simetria. E automaticamente, ajustando o projeto para que no final tenha muita qualidade no quesito linhas de corte. O cuidado, atenção e carinho estão presentes a todo momento, porque eu preciso sempre estar pensando lá na frente, na finalização. E então, como eu posso tornar estes elementos atrativos e com uma montagem bem fácil? Todas estas questões são levadas muito a sério por mim. A qualidade do corte no papel é imprescindível, principalmente se tratando de um topo de bolo, que será o centro das atenções lado a lado com a pessoa homenageada. Pensa comigo. Pouco adianta caprichar tanto na criação do projeto, se pecar com cuidado na hora do corte ou da montagem. Com a minha pláter de recorte Foison, eu obtenho a máxima qualidade de corte, além de uma agilidade incrível que a velocidade e a área de corte me proporciona. O corte fica tão perfeito que eu fico super tranquila em aplicar, por exemplo, um acabamento com pintura em giz pastel. Se o corte fosse feio com aquelas rebarbas e aquelas bordas todas arrepiadas, o sombreamento com o giz pastel tornaria-se completamente inviável, porque só deixaria o corte sem qualidade em evidência, passando aquela impressão de desleixo, de relaxo. Todo esse cuidado segue na montagem também, no tamanho da fita banana para que não fique aparecendo, na quantidade de cola aplicada para que não lambuse todo o trabalho e também no posicionamento das pecinhas na hora da montagem, para que não fique tudo torto. E para entregar não é preciso uma embalagem de luxo, o mais importante é ter cuidado e carinho. Os principais materiais que eu uso para a embalagem aqui são papel craft, que eu corto na hora mesmo, de acordo com o volume ou tamanho do topo, a fita adesiva com pouca aderência para fixar os topinhos ali na folha, papel de seda, que eu uso para envolver esta cartelinha, e o adesivo para fechar e identificar que foi feito por mim. Mas com certeza o principal componente aqui é o afeto. E aí galera, gostaram? Se você ainda não conhece o meu trabalho, corre lá no Instagram, arroba papel em camadas, para conferir as inspirações que eu deixo por lá. E como o assunto aqui é sério, eu gostaria que você comentasse neste vídeo como você faz os seus topos de bolo, como você embala eles, e como está o seu relacionamento com os seus clientes. Eu espero, hein? Até a próxima. Tchau!